. 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 A nota dele, nota dele, nota dele, nota dele, nota dele, nota dele, 58 pontos Nossa Marivá, nosso amigo Marivá Representa o apoio A nota do seu seu de língua com os meus perátios Vídeo, Norivar! Pra que coisa montaria? Você tá barba? Tá aí as considerações do nosso amigo Norivar!